Joshua Bell começou a tocar violino aos 4 anos de idade. O sucesso chegou de verdade quando ele estava na adolescência. Agora, aos 30 anos, ele dá mais de 200 concertos anualmente. Entre uma turnê e outra, Joshua procura ajudar estudantes de música visitando escolas e estimulando a criançada. Ele diz que gosta de se encontrar com a garotada, ouvir suas perguntas. Este quis saber se Joshua já teve que fugir da imprensa. Mas ele reconhece que não é exatamente uma estrela do rock. Ele se lembra também do entusiasmo que sentia quando era garoto e se encontrava com músicos consagrados. Era uma sensação de estímulo incrível. O ponto alto da visita foi quando Joshua Bell se uniu aos estudantes para tocar uma canção infantil muito popular aqui nos Estados Unidos. Algo que deixou o artista bastante emocionado. Cláudio Lessa, CBS Brasil Cláudio Lessa, CBS Brasil